Foi um dia de trabalhar pela natureza. Quando você catou o lixo, você tem uma sensação de estar fazendo o bem. Não vai poluir, não vai vir bicho para destruir o ambiente, isso é bom. Momento de colocar as mãos no lixo e dar exemplo. A gente não pode jogar lixo na rua, tem que sempre deixar a área limpa, tem que pensar no futuro. Esta área de preservação permanente no bairro Cidade Jardim, em Uberlândia, foi o ponto escolhido para a ação. Quase 40 alunos da rede particular de ensino participaram de um mutirão de limpeza. Até os moradores do bairro participaram. É uma perspectiva que a comunidade possa preservar o que existe hoje e também que a gente consiga construir o nosso parque linear. Essa área aqui já foi muito largada, muito abandonada. Hoje ainda temos alguns problemas de erosão, algumas pontas que a comunidade joga lixo, mas a comunidade tem colaborado muito. O mutirão é uma das atividades em comemoração à Semana do Meio Ambiente, que vai até o dia 10 de junho. A ação parece simples, mas a ideia é trazer a comunidade para o debate sobre a preocupação com o meio ambiente e preparar as gerações futuras. Um olhar para frente que começa agora. Depois de limpar a área, 100 mudas foram plantadas no terreno. São várias espécies que receberam até nomes da garotada. Uma chamou Tatá, a outra é Mateuzinha, a outra é Matotáve. Árvores plantadas e uma nova missão. A partir de agora a gente vê esse compromisso, seremos os gordiões do verde, amigos da natureza. Quem hoje aduba a terra, espera colher qualidade de vida. Vai ter cidadões no futuro que vão preocupar com a limpeza, preocupar com o meio ambiente e preservar o meio nos meios urbanos. Essa é a preocupação para que tenhamos uma qualidade de vida melhor e um futuro melhor para a nossa civilização.